O GOL 2142 está pronto? Ciente. O GOL 2142, pista 1 no 0, autorizado a decolagem, vento 160 graus, 9 nós. O GOL 2142, pista 1 no 0, autorizado a decolagem. Mas não tem tempo. Amém. Amém. 18. Pository to climb. 18. Apoio. 18. 19. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 22. 2-2, coordena agora na livre, 1-2-2, decima oito, bom voo. Oba! Estarei do 2-2,874 na base final da ficha 1-3, vai reportar já em solo. Estarei do 2-3, vai reportar já em solo. Estarei do 2-3, vai reportar já em solo.